O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio, próxima quarta-feira. Mas as atividades para marcar a data já começaram com uma intervenção realizada na Unifenas. Intervenções realizadas nas Universidades de Alfenas e uma caminhada marcam a semana na qual é celebrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, definido para 18 de maio. A primeira intervenção foi realizada na Unifenas. Durante o evento, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto a realidade das pessoas que vivem em residências terapêuticas. A intervenção contou com uma brincadeira para identificar o nível de loucura de cada um, teve depoimentos de residentes e ainda rolou música ao vivo com a banda Batuque Mental. Depois de passar pela Unifenas, no dia 17, essa animada turma realiza a intervenção no palquinho da Unifal. E no dia 18, vai acontecer a Caminhada pela Paz, com saída programada para as 16 horas na Concha Acústica da Praça Getúlio Vargas. A coordenadora de saúde mental de Alfenas destaca a importância dessas intervenções. O objetivo é sempre lembrar a necessidade do tratamento humanizado, em aberto, diferente do que acontecia anteriormente, que era um tratamento hospitalar, excludente e segregacionista. Hoje a gente tenta passar para os moradores da residência que tiveram internados por longos anos, a convivência familiar, a convivência social, a autonomia, o cuidado em espaços abertos. O processo de extinção dos manicômios no Brasil foi lento. Em Alfenas se deu em 2008, com o fim do Bagé, que foi substituído pelas residências terapêuticas. Atualmente, são sete residências terapêuticas em Alfenas, sendo cinco masculinas e duas femininas, que acolhem um total de 45 residentes. Hoje a gente tenta aproximar, e a gente pode falar, que é uma casa mesmo, né, que eles já criaram vínculos entre eles, e é uma casa, funciona como a minha casa, funciona como a sua casa. Ficou uma grande família. Sim, ficou uma grande família. Além das residências terapêuticas, os centros de convivência também integram o sistema de acolhimento, voltado para atender as pessoas que ficaram livres da triste realidade dos manicômios. O centro de convivência é um dispositivo que a gente recebe todos os usuários da saúde mental da rede, inclusive usuários de álcool e droga, e é um espaço onde eles vão para conviver, participar de oficinas, com a questão da produção, começando uma questão de geração de renda. E o principal, essa é parte da convivência, é esse espaço onde eles vão se integrar. Fui bater um papo com os residentes e acabei conhecendo Israel Miranda, que fez questão de expressar o que significa viver em uma residência terapêutica e participar das atividades do centro de convivência. É muito legal lá, porque lá é uma comunidade também, então lá não tem individualismo. O pessoal compartilha o que tem passado dia a dia. Israel se mostrou muito consciente e um verdadeiro filósofo ao expor sua visão sobre o preconceito que a sociedade ainda tem contra os membros da família das residências terapêuticas. O que me entristece é o coração, é o rótulo, assim, louco, essas coisas. Eu penso que isso daí é falta de sabedoria. Eu aconselho a ir lá para desmistificar o mito da loucura, né? Eu acho que isso daí é.